olha dizem que perguntar não ofende do ponto de vista filosófico a pergunta é o que leva o conhecimento ea reflexão coisas fundamentais para a evolução social para transformação social para melhoria social então diante disso vamos às indagações primeiro qual o resultado de uma sociedade como a de itaporanga que se acovarda para com seus próprios direitos uma sociedade como a de itaporanga que tolera ter um hospital e não ter sequer um tomógrafo qual o resultado dela uma sociedade inclusive tomada e coberta por luto porque muitos já morreram outros estão morrendo e outros tantos morrerão porque nós não temos algo essencial para a dignidade e a preservação da vida humana que é uma saúde hospitalar decente porque temos um hospital tem 60 anos mas continua desestruturado a casca a aparência pode até hoje está boa mas o essencial e o estrutural não tem porque o hospital que atende urgência não tem um tomógrafo não tem um tomógrafo o resultado é morte e quantas vidas poderiam não ter sido salvos se o governador tivesse cumprido a promessa dele aqui diante de tantos aplausos e bajulações de trazer um tomógrafo para o hospital de itaporanga no que não é nada diante de três bilhões que esse governo anualmente gasta com a saúde então tomógrafo não é nada para o governo do estado como é que um hospital público tem 60 anos custeado por um governo que tem muito dinheiro para a saúde joga os seus pacientes é obrigado a jogar seus pacientes numa clínica particular para fazer uma tomografia e outros exames porque o próprio hospital não tem isso é vergonhoso isso é criminoso e falando em crime em março do ano passado nós como representantes da fundação josé francisco de souza estivemos estivemos numa audiência pública da ouvidoria do ministério público que convocou a sociedade para falar dos seus problemas e nós fomos lá falar dos reais problemas de itaporanga entre os quais o hospital e quando a gente fala do hospital e sobre o hospital nós não estamos criticando e questionando os profissionais que lá existem nem a direção porque a gente sabe que eles não podem fazer nada ou não podem fazer muito porque a política hospitalar ela é verticalizada é imposta de cima para baixo e na verdade a sociedade somente o governo do estado pode fazer alguma coisa e não faz então como é que esta sociedade qual o resultado dela que tolera políticos mandatários que diariamente dizem que são eficazes e competentes e se sucedem no poder e nada fazem por essa sociedade e não fazem por algo essencial um hospital para a vida que é um hospital um hospital de décadas que continua desestruturado porque não tem muitas vezes o básico e além de não ter uma estrutura adequada para salvar vidas o setor de regulação é algo triste porque você tem falhas faltas e muitas vezes não tem vaga então falta vaga para remoção de pacientes e quantos não morreram à espera de uma vaga para remoção para outros centros hospitalares então além de não ter uma estrutura hospitalar você não tem um setor de regulação competente porque você muitas vezes não tem vaga porque o governo mente dizendo que está tudo bem tem UTI para quem quiser e precisar tem UTI para quem necessitar tem vaga em todos os cantos hospitalares mas na verdade não há vagas ou às vezes há vagas mas há falhas na regulação ou alguma coisa nesse sentido ou em outro sentido então como é que você tem uma sociedade que não dá importância ao que é importante ou às vezes só dá importância quando precisa ou quando já não há mais o que fazer então a audiência da ouvidoria do Ministério Público foi algo muito bom em que nós levamos o questionamento em relação ao hospital e as sucessivas mortes que estão acontecendo nesse hospital e que continuam lamentavelmente poucas pessoas foram à audiência pública poucos viram a nossa participação aqui neste canal durante a audiência pública embora tratando coisas importantes para a sociedade porque a sociedade a maior parte não quer saber não dá importância e muitos que estão no poder ou bajulam o poder por ter alguma coisa no poder seja no estado seja no município esses querem alienar a sociedade querem que a sociedade continue alienada e não dando importância ao que é importante então as pessoas simplesmente ignoram fazem pouco caso do que é essencial para elas próprias de que é uma saúde hospitalar boa uma saúde municipal boa então você tem um estado que tem um orçamento bilionário para a saúde mas você tem um hospital que não funciona contento mas muitos que estão no poder ou bajulam o poder não quer que as pessoas saibam o que acontece como resultado morte nesse hospital ou não quer que as pessoas saibam o que acontece na saúde municipal que hoje infelizmente não tem sequer um laboratório de análises clínicas quando muitas cidades menores e ao entorno tem mais do que laboratórios de análises clínicas tem centros de imagem e até tem centros para pequenas cirurgias então na verdade o que é que taporanga que é porque essa sociedade é tão tolerante com esse descaso o descaso do serviço público para com ela própria então é muito triste você ver uma sociedade que se acovarda diante dos seus próprios problemas e não apenas na saúde e a gente fala da saúde porque de fato a saúde ela é essencial porque está se tratando de vida está se tratando de vida mas uma sociedade que se acovarda de lutar de cobrar e faz pouco caso ou não dá importância aos que cobram aos que pedem aos que lutam não é e os povo do poder que diz que tem tanto prestígio com o governo do estado incapaz de reformar esse hospital de trazer um tomógrafo para aqui ou algo melhor e essencial para a saúde e a sociedade tolera esse povo a sociedade não tem reflexão sobre esse povo se conduz e se comporta como eles querem que se comportem ignorantes, alienados, atabalhoados sem reflexão, sem pensamentos sem indagação, sem pergunta eles querem que a sociedade seja simplesmente como gado no pasto não é? vivendo apenas de uma ração diária e movidos por gritos ou chicotes então nós não podemos nos calar e esperamos que o Ministério Público cumpra a sua promessa de instaurar um procedimento para investigar as mortes nesse hospital que é resultado exatamente da falta de equipamento e todos recordam que o governador esteve aqui aplaudido e bajulado prometeu uma reforma e um tomógrafo nem uma coisa nem outra mas o Ministério Público precisa agir inclusive já agiu esse hospital já foi inclusive e já teve uma intervenção judiciária a partir de uma ação do Ministério Público mas o governo do estado não cumpriu integralmente a sentença não fez o que deveria fazer ou fez muito pouco mas o mais importante está exatamente por vir e a gente espera que venha porque quantas pessoas não vão perecer e padecer e morrer ou ter seu quadro clínico agravado porque não tem um tomógrafo no hospital que tem mais de 60 anos e movimenta tanto dinheiro então é lamentável principalmente porque uma sociedade que não cobra que se acovarde diante dos seus próprios direitos que tolera os políticos mandatários que de fato não fazem nada ou fazem pouco ou não dizem muito ou dizem meia verdade ou mentiras inteiras e convencem e alienam e deixam a sociedade totalmente ignorante então qual o resultado dela se não o luto o fracasso então a gente espera que muita coisa mude nessa sociedade que as pessoas possam de fato ter uma visão crítica sobre essa realidade né e aí que os que estão no poder ou bajulam o poder porque precisam de sobreviver também e a gente entende né muitos que hoje dependem do poder público porque não tiveram outras oportunidades na vida e precisam bajular pra ter alguma coisa mas o fato de você bajular não precisa que você queira menosprezar diminuir ou desqualificar o discurso a fala e a luta de quem de fato quer uma sociedade melhor então uma sociedade não só se faz com bajuladores muito pelo contrário a sociedade tem que se fazer com visão crítica e tem as pessoas que de fato questionem perguntem e indaguem porque é assim que se transformam uma sociedade não pode ir pra frente só com bajulação aliás com bajulação ela só fracassa ela precisa é ter pessoas que questionem que lutem que cobrem que peçam em nome de um direito que é essencial para a sociedade que é o direito à vida mas uma sociedade que não tem sequer um hospital que preste essencialmente que não que preste uma sociedade que tolera não ter um matador o público uma sociedade que tolera ter dois bairros grandes como Alto das Neves e a Bela Vista não ter uma escola uma sociedade que tolera ter esgoto por todo o canto na porta de muita gente uma sociedade que tolera ter uma juventude abandonada a própria sorte dependente química com mães sofrendo e padecendo porque não tem uma clínica para colocar seus filhos mães sofrendo e padecendo com mortes e prisões prisões e mortes prematuras de jovens tragados pela dependência química porque não tem uma oportunidade de se tratar e foram para a dependência química e para o vício exatamente porque não tinham escola em tempo integral não tiveram oportunidade na cultura não tiveram oportunidade no emprego e no serviço então qual é o resultado dessa sociedade se não o luto a morte a dor né o crime então nós precisamos refletir sobre a sociedade que nós queremos né e que nós precisamos e nós temos de fato a grandeza precisamos ter e a coragem de continuar lutando mesmo que seja contra a vontade de alguns ou de muitos porque o que muitos do poder e da legislação querem é que as pessoas de fato não tomem conhecimento do que acontece não tomem em pé do que acontece simplesmente se sejam ignorantes alienadas para não entender o que se passa na sociedade portanto para que isso não mude porque é tem uma sociedade que não cobra não pede não quer e se convence e se conforma com o que está aí as coisas mais absurdas da falta de escola a falta de saúde né da falta de tudo inclusive de esperança é o que eles querem exatamente para continuar controlando manobrando esse povo mas a gente espera que ele se liberte algum dia e tire a venda dos olhos e 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